Olha, não agora só após o jogo, antes do jogo também estávamos numa situação delicada, difícil, mas está difícil para nós, está difícil para os nossos adversários também, ninguém vai ter facilidade nessa reta final, são duas rodadas que temos pela frente ainda que vai ter muita coisa ainda para acontecer, hoje lógico, o Tom Bense já fez o resultado dele, não acompanhei muitos outros resultados, mas ainda há uma necessidade de vitória de várias equipes, tem umas equipes brigando por uma classificação, lógico, nós temos que pensar no nosso futebol, na nossa equipe, antes do jogo já era uma situação delicada, difícil, ela continua difícil, mas não impossível, eu tive uma resposta de jogo dos atletas hoje, muito positiva, isso me dá mais, me vem a mais a entender que nós temos ainda chances e condições de brigarmos por uma classificação em buscar resultado que a gente precisa, lógico que dependendo dessa rodada nós vamos precisar ainda de resultados de terceiros, mas nós temos é que olhar para nós, nós temos é que fazer um jogo, mais de um jogo decisivo contra o Tom Bense que é um confronto direto, eles também precisam vencer e nós vamos lá com esse objetivo de buscar uma vitória, mais uma vez como nós tentamos hoje e é lógico que continua uma situação difícil, não vou dizer que ficou quase que impossível, não ficou, porque ainda futebol a gente tem que acreditar em algumas coisas, acredito no trabalho, acreditei nesses jogadores, acredito na minha concepção, criamos inúmeras chances de gols e infelizmente as coisas não estavam a nosso favor hoje, perdemos várias e aí que de uma maneira que pelo menos era como o Tupi estava chegando no nosso gol, a preocupação sempre foi na semana e agora da bola parada e acabamos tomando um gol de bola parada, um descuidozinho e a gente paga caro, poderíamos ter um jogo um pouco mais tranquilo, não aconteceu, a gente lamenta, tivemos uma conversa com jogadores todos lamentando muito essa situação, não vou ficar aqui reclamando e chorando de penalidade, mas todo mundo viu a indecisão do árbitro, olha para o bandeirinha, o bandeirinha não dá, ele é que tem que dar, se ele acha que foi pênalti dá, marca, mas optou em não marcar em dois lances duvidosos, não foi isso que fez com que a gente não vencesse o jogo, concordo, vou receber essa pergunta, mas eu acho que as inúmeras chances que nós criamos, nós desperdiçamos, tem o lado positivo de criar, mas teve o lado negativo de a gente não ter concluído bem, não ter feito os gols que a gente criou. Justamente por isso, só o último para encerrar aqui, durante os 90 minutos foi, pela minha visão, não sei se foi a sua também, foi ataque contra a defesa com raras chances do Tupi de gol, no primeiro tempo foi assim, no segundo tempo também, como você falou das chances perdidas, o Botafogo fez 1x0, continuou jogando ofensivamente, na minha visão, mas teve a infelicidade desse gol e também a infelicidade de não ter feito os gols nas oportunidades que o Botafogo teve. Como o Botafogo chega para a próxima rodada? Como esse grupo chega na próxima rodada? E eu quero saber assim, a confiança do Vick e dos jogadores, eles moreceu com esse resultado porque a gente viu que foi um balde de água fria, foi praticamente uma anestesia nos jogadores do Botafogo, depois do gol o Botafogo não criou, também não seria diferente pelo baque do gol. Como o Vick vê esse grupo para a próxima rodada, ainda com um paralelo no jogo de hoje? É lógico que, bom, primeiro a leitura tua é a nossa leitura de comissão técnica, de conversar com os jogadores. Foi tudo o que aconteceu no jogo, o que você relatou agora há pouco. Então eu concordo plenamente com o que você colocou aí, das chances, do volume de jogo, tudo isso, e que às vezes isso não é suficiente para vencer jogo, esse volume, o time não chega, não foi suficiente para a gente vencer, tinha que ter um algo mais, infelizmente a gente não conseguiu. É lógico que hoje, amanhã, a coisa vai estar lá embaixo, jogadores, todos cabisbaixos do vestiário, mas logo depois de uma conversa, já alguns jogadores, eu puxei um pouco já eles para cima, levanta a cabeça, nós temos que continuar na luta, os jogadores mesmo já incorporar um outro espírito, e conversando, e dando apoio um para o outro, achei essa atitude deles mesmo, foi muito legal, muito boa, muito positiva, para chegar já na segunda feira, a gente cabeça erguida, vai recomeçar um trabalho, para a gente buscar nosso resultado lá no sábado. Uma viagem longa, desgastante, mas nós vamos preparados. na quinta-feira a gente já viaja, dois dias antes do jogo, vai dar tempo de descansar, vamos recuperar esses jogadores do desgaste de hoje, que aí vai demorar uns dois, três dias, porque eles correram muito, se dedicaram muito, eu estava receoso nas mudanças na parte técnica e tática, já explicando alguma coisa nesse sentido, porque eu estava preocupado com desgaste físico, eu vou ter que esperar um pouco para ver, ó, já deu, ó, já deu, estava preocupado, Moraes, Edno, os dois atacantes, né, aquele negócio de jogar 90 minutos, que eles não vinham jogando, também a preocupação era mais no final do jogo não mexer muito, é na parte tática do jogo, e sim o cuidado de ter algum jogador desgastado e mexer mais por deficiência física no jogo, e não por, de repente, deficiência tática ou técnica dos jogadores, então a minha preocupação era essa, na mexida do time, por isso que eu segurei o máximo que pude, e no final mesmo, é lógico, é difícil o jogador entrar faltando cinco minutos, mas é, às vezes a estrela brilha para um ou para outro, mas esses jogadores que entraram faltando cinco, três minutos, é muito difícil de se jogar, mas houve uma necessidade, ali eu ia tirar o Gladstone, que também estava sentindo muito, mas aí o Vitinho também estava sentindo mais ainda, aí pediu para sair, mas aí eu já ia tirar um zagueiro ali, faltando cinco minutos de acréscimo, entrou o Ronaldo, mas são coisas que a gente tem que dar volta por cima, os jogadores já têm uma certa maturidade, nós conversamos ali no vestiário, foi um papo muito bom, todo mundo chateado, hoje, no final de semana, infelizmente não vai ser como a gente gostaria de ter, mas a partir de segunda-feira, cara, olhando a tabela, estudando o adversário, vamos buscar o nosso resultado, vamos ter forças para isso sim, acredito neles, e eles estão acreditando, é difícil, está difícil, mas lá na frente a gente pode colher frutos legais aí, e a gente ainda conquistar muita coisa. Ô Vica, o Botafogo até agora não conseguiu a tal vitória fora de casa durante toda a competição, não ganhou nenhuma, em determinado momento do campeonato, o empate fora de casa sempre era visto como um bom resultado, porque o adversário não pontuava, mas agora também já não serve, você vai para Tombos com a missão que tem que ganhar fora e vai ter que ser dessa vez, não vai ter outra chance, né? Você acredita que essa reabilitação técnica que a sua equipe teve dentro de campo, que o Botafogo hoje voltou a jogar futebol, seja o suficiente para fazer essa vitória fora de casa? É, eu acho que sim, é lógico que a gente tem que ter um respeito e entender que o Tom Benz também tem uma necessidade de vitória, tem uma boa equipe, venceu bem hoje, a gente tem esse respeito todo, mas é o que você falou, a gente tem uma condição técnica boa e há esse problema de não ter vencido fora, de não vencer fora, mas nós temos que quebrar isso, time que quer chegar, time que quer subir, que quer classificar, vai ter que vencer, né? Então, é trabalhar novamente com os jogadores, essa mesma ideia que nós tivemos para esse jogo, trabalhar essa ideia de novo, esses atletas comprarem essa ideia de que podemos, mesmo fora de casa, jogar bem, não ficar só lá atrás nos defendendo, mas agredir o adversário no bom sentido, buscar o gol, conseguir a vitória, porque só assim nós vamos estar próximo da vitória, jogando para buscar a vitória. Se jogar pensando em só não perder, aí fica difícil, mas eu acho que a consciência dos jogadores que estiveram hoje e a gente conversando mais a partir de segunda-feira, já avisando o próximo adversário, eu acho que vai dar pelo menos a gente ter o espírito que nós tivemos hoje em busca da vitória. Foi muito chato, todo mundo volta a dizer, saímos todos chateados, porque fizemos, no meu entendimento, uma bela partida, mas que infelizmente não foi o suficiente para a gente vencer. Isso é que chateia um pouco, mas também não estou aqui para tirar o mérito da equipe do Tupi. Não, muito pelo contrário, vieram com um propósito, atingiram o seu objetivo, parabéns ao Ailton, parabéns ao Tupi, mas nós lamentamos muito não ter vencido, porque vencer, jogando bem, aí, pô, a coisa poderia estar de uma outra maneira, já que eu estou falando de uma outra maneira com vocês. Pô, Vica, até que ponto nas alterações você já respondeu, pensou bastante, foi fazer a primeira coisa, já estava com 39, se não me engano, você tirou o Moraes, você acabou tirando o Moraes na primeira alteração e o Vitinho já estava meio que pedindo para sair, por que a decisão de tirar primeiro o Moraes e depois o Vitinho e hoje as chances que o Botafogo criou, não aproveitou. Essa ansiedade reflete um pouco do que você encontrou aqui quando chegou? Também, essa ansiedade é, eu acho que essa é a palavra também, não é a falta de capacidade técnica dos jogadores, de repente essa ansiedade, excesso de vontade em querer fazer e decidir, de repente pode ter atrapalhado um pouco sim, concordo. O problema do Moraes, eu já tinha conversado já com o Moraes e com o Vitinho, o Vitinho sentiu uma dor lá, encostou, não, não, dá para continuar. O Moraes já encostou, nós estávamos vencendo o jogo, falou, Vica, daqui a pouquinho já prepara uma, me tira, eu já estou no desgaste e nós estávamos vencendo o jogo. Era aquela hora que eu ia tirar o Moraes e colocar o Rodrigo, avançava o Vitinho e deixava o Rodrigo e Carlos na contenção, porque ali eles iriam sair com tudo, eu precisava de um reforço de meio campo, com a saída do Moraes, avançava o Vitinho e aí sim, chamava um pouco a time deles para usar o contra-ataque. Usamos até a velocidade com o Wesley, puxou bastante contra-ataque, teve um desgaste já do Francis também, que era a opção também de contra-ataque. Não deu tempo de fazer essa mexida, porque acabamos tomando o gol. E aí o Moraes já estava com desgaste. E como eu conversei com os dois, senti o mais inteiro o Vitinho naquele momento. E na hora que saiu o Vitinho, não ia tirar o Vitinho também, eu ia tirar o Gladstone, que estava praticamente ali, sem poder jogar, correr. E foi mais por isso, conversa com o jogador, o timezinho do jogador, ouvi o jogador. Falei para eles antes do jogo, ó, vocês são o meu termômetro ali dentro, Edno, Moraes, Wesley, Wesley, como é que está? Batia no peito, legal, continua. Eu fiquei monitorando muito isso, para fazer as mexidas. Volto a dizer, não fiz nenhuma mexida pensando na parte tática. Iria fazer uma, não deu tempo. Era para ser a do Moraes com o Rodrigo. Segurava, refortalecia aquele sistema e ainda tinha força para o contra-ataque. Infelizmente, não deu tempo. Ô Vica, o fato é lamentar, a equipe que você armou em campo criou várias oportunidades e gols perdidos, gols incríveis, como o Edno na cara do goleiro, o pênalti não marcado pelo árbitro. Essa é a principal lamentação sua, que o time correspondeu, mas o que faltou mesmo é uma finalização. A finalização a gente não fala nem tanto, às vezes, em nervosismo do jogador. Falta um aprimoramento dos jogadores também, durante os treinamentos da semana? Olha só, eu até comentei com o gringo, meu auxiliar, nós conversamos e fizemos alguns treinamentos de chute a gol. E o gringo notou que o nosso time estava pegando na bola e a bola subindo muito nos treinamentos. Muito longe do gol. Falei, pô, o que está acontecendo? Será que é a bola, né? Será que... Aí falei, vamos aprimorar um pouquinho mais, vamos dar mais uns trabalhos de fundamento, de chute a gol, essas coisas todas, né? Mas nós notamos isso no treinamento. Teve muitos chutes a gol de fora de área, de treinamento, que a bola ia muito longe do gol. Quer dizer, não acertávamos o gol nos treinamentos. Aqui nós tivemos alguns bons chutes, que nem teve chute do France no primeiro tempo, com a perna esquerda. Foi até bom chute, mas fora. E finalizações ali de dentro da área, né? Ali nós pecamos um pouco. É o que eu volto a dizer, não é falta de capacidade técnica, o jogador tem essa técnica. Lógico, a gente tem que aprimorar sempre o trabalho de fundamento, finalização, você tem que trabalhar muito. Vamos trabalhar mais um pouquinho, né? Essa semana trabalhamos um pouco, vamos trabalhar mais essa semana, para que ali na frente eles possam ter muito mais condições. Nós temos que dar essa condição a ele. Dar treino, treinar, treiná-los ali, para chegar no jogo e tirar de letra as finalizações ali, principalmente o curto espaço, né? Que eles tiveram ali. E outra coisa também, nós erramos em algumas puxadas em velocidade com o Moraes no primeiro tempo. Ele arrancou bem e na hora de servir naquele penúltimo passe, ele errou alguns passes, que era para colocar o nosso jogador na cara do gol. Ele mesmo lamentou muito isso. Quer dizer, esse erro de passe quase no lance final. Nós pecamos um pouco. Mas os jogadores demonstraram, no meu entendimento, uma capacidade boa de entendimento daquilo que a gente queria dentro de campo. E eles procuraram fazer. Vocês viram que no segundo tempo a gente mudou um posicionamento. Eles vieram com três zagueiros, nós jogamos com dois enfiados. E o Edno veio buscar um pouquinho mais para depois chegar. Nós jogamos com o Francis e o Wesley, com dois atacantes em cima dos dois zagueiros, para jogar em velocidade. A gente mudou um pouco, mas nós tínhamos treinado sobre isso. E se eles viessem com três zagueiros desde o início, nós iríamos jogar assim. Com o Francis e o Wesley, não os dois abertos acompanhando o lateral. Eles iam jogar enfiados, o Edno ia vir fazer uma meia junto com o Moraes para ter a chegada. Foi o que nós fizemos no segundo tempo. Não deu muito tempo de treinamento nesse sentido, mas eles tentaram. Tentaram fazer uma movimentação. Eu tentei com isso, a velocidade e a habilidade dos dois leves na frente em cima dos zagueiros deles. Alguns momentos a gente teve vantagem até. E o Wesley lá do lado esquerdo é um trabalho danado para a defesa deles. Mas a gente sai lamentando esse resultado, muito. Porque era uma expectativa de vitória, nos decepciona um pouco. Mas é o que eu falei, a partir de segunda é juntar os cacos e recomeçar. E acreditar. Acreditar primeiro. Depois continuar o trabalho, recomeçar um trabalho em busca da vitória. Nós não vamos desistir facilmente, não. Vicar, esse time do Botafogo foi montado, teve pouco tempo de trabalho para iniciar a Série C. Liderou boa parte do campeonato, mas depois, de uma forma estranha, perdeu um pouquinho do padrão tático que manteve o time na liderança. Você chegou, teve pouco tempo de trabalho e já assumiu o time durante um jogo. E o time teve uma cara diferente. Essa história de ficar lamentando, às vezes, é ruim. Mas dá para lamentar também que você chegou um pouquinho tarde para tentar classificar esse time? Não. Nós sabemos que na nossa vida, na nossa profissão, sempre é bom você pegar um time de início, ou um time com mais tempo de trabalho, numa situação um pouco melhor de classificação. Isso tudo a gente, né? Todo profissional quer. Pegar um time numa situação um pouco melhor. Mas eu falei até com algumas pessoas, as vezes que eu vinha caminhando para uma Série C, faltando três rodadas, eu tinha que estar preparado. O time que está na primeira colocação entre os quatro, dificilmente eu ia ser convidado a trabalhar nesse momento. De repente, eu ia ser convidado a trabalhar numa equipe para livrar de rebaixamento, como eu tive um caso aqui do 15 de Piracicaba, que é esse momento, quando você está parado, você tem que estar preparado. Você não vai pegar um time na liderança, um time para ser campeão. Ninguém vai te dar esse presente. Então, tem algumas situações que você vai encontrar com a diversidade dentro da sua vida. E eu estou encontrando. Eu não tenho que ficar lamentando, eu não tenho que ficar, de repente, aqui também, seria até falta de ética da minha parte, querer descobrir e ficar lamentando o que passou com o Fonseca. Nada disso. Eu tenho que ver de quando eu cheguei para cá, os jogadores entenderam o meu posicionamento, de algumas opções que eu tive. Eu acho que tem que ser assim, o atleta profissional tem que ser assim. Tem que aceitar o que o comandante está chegando, está tentando fazer, porque eu, como o Fonseca, também quero o melhor para o time. É o que eu falei, eu posso errar, mas eu quero sempre acertar. É amanhã ou depois que me mostrem que eu errei, mas eu quero acertar. Eu não quero errar, como os jogadores também não querem errar lá dentro. Eles erram, acertam e erram. Eu também, erro também, mas quero sempre acertar, fazer o meu melhor. Mas, esse é o tempo que eu tenho. Três jogos. O primeiro, volta a dizer, causa um pouco de decepção pelo resultado, não pela postura do time dentro de campo. Fiquei satisfeito pela postura deles. Pelo entendimento. Isso eu fiquei satisfeito. Pelo resultado, logicamente que não. Não só eu, eles também não. Então, a gente lamenta muito esse resultado. Nós vamos ficar lamentando, mas eu acho que ainda dá. Semana que vem é o nosso jogo. É o nosso jogo do campeonato como era esse. Vamos lá. Vamos buscar nossa vitória. Respeitando muito a equipe que tem o Tom Benz. Porque não ganhou hoje também por acaso. Eles têm dois jogos dentro de casa. Decisivos para eles. Hoje, venceram e tem o nosso jogo. Confronto direto. Vamos ver se a gente reúne forças para buscar nossa vitória lá. Eu tenho essa confiança. Os jogadores já têm também. Eles vão ter. Vamos nos preparar bem. Esse é o ponto. Preparados para saber que nós vamos enfrentar um jogo duro. Um adversário que vai vir para cima. Mas nós não vamos lá para ficar se defendendo. Nós vamos lá para buscar a vitória. Atacar também. Agredi-los lá na parte ofensiva. Porque nós temos jogadores com essa característica. Não adianta eu botar Francis e Wesley e pedir para os dois ficarem só defendendo. Nunca atacar. Então nem põe para jogar. Mas nós vamos lá com muita coragem para buscar nossa vitória. Pode ter certeza disso. Vick, apesar do pouco tempo de treinamento, a gente viu que o Botafogo trabalhou muito a bola chegando à linha de fundo. Mas aí, quem chegava à linha de fundo optava por chutar gol. E não passar essa bola para o meio. Por várias situações, o Ed não reclamou muito isso. Se bem que na hora que ele teve, ele não conseguiu concluir. Mas foi uma única vez. E o do Francis também foi assim e acabou fazendo. Esse também é um ponto que você tem que trabalhar na hora de definir a jogada, o jogador optar pelo que é o mais fácil. Ou está todo mundo querendo resolver individualmente? No começo do jogo, eu vi essa ansiedade. Todo mundo querendo decidir. Não, de repente, jogar responsabilidade para o companheiro. E eles estavam querendo, um pouco afoitos, a querer decidir o jogo. Teve muita boa participação de início de jogo aqui pela esquerda. O Wesley e o Gerling. Teve algumas chances, né? Bateu uma mal. O Edno também chegou, bateu uma. O Francis bateu uma lá, meio desequilibrado. depois bateu uma bola. Estava todo mundo querendo fazer o gol. E, de repente, essa ansiedade aí pode ter atrapalhado um pouco. Teve hora do Gerling que ele bateu cruzado, ele nem chutou, nem cruzou. Mas também demorou para o Francis fechar. Foi onde eu cobrei isso dele também. Porque uma jogada pela esquerda, o Gerling chutou, bateu cruzado. Vai lá, entra do outro lado, de repente pega uma bola. Um erro de chute aqui, pode sair um lançamento. Mas faltava isso ali. Eu senti isso também. Que no começo, sobrou bola no pé dos jogadores ali e eles não conseguiam finalizar. Estavam querendo. Teve chance de finalização. Mas é uma finalização equivocada. Eu acho que isso dá para trabalhar um pouquinho mais. É essa calma. Foi por isso que era super importante essa vitória. Porque daí a confiança ia bater mais ainda em cima desses jogadores. Lógico, dá uma caída, mas vamos recuperar essa confiança, sim. Eles têm capacidade. o gol que nós fizemos para a tranquilidade do Wesley. Wesley, né? Agora já começa a embananar toda a cabeça. Pô, entraram com uma tranquilidade, uma tabela, agilidade, quer dizer, uma coisa bonita de se ver no futebol. Esse envolvimento. Eles envolveram os adversários em vários lances. Isso é legal de ver. Por isso que eu tenho uma confiança muito grande que ainda dá para a gente. E vamos trabalhar. Pode ter certeza disso que a gente vai trabalhar um pouco mais ainda essa semana. Não para cansar, para matar jogador. Não, muito pelo contrário. Mas para dar uma condição boa para eles, para nos ajudar em buscar essa vitória lá fora. Falando em confiança, é da moral para esses 11 que começaram jogando. Você está satisfeito, então, pelas suas palavras com que eles apresentaram? Dar treinamento para dar mais ritmo de jogo, treinamento tudo para eles. E para eles entrarem dando essa confiança, para eles chegarem encarando como uma decisão. Então, ambos, praticamente um jogo que pode garantir o Botafogo numa série B do ano que vem? É. Eu acho que esse é o divisor de águas agora, né? São decisões que quando eu cheguei já falavam. Eram cinco decisões. Agora vão ter quatro. E antes de ser quatro, nós temos duas, né? Porque se não passar nessas duas decisões, nós não teremos a oportunidade de brigar por um acesso. É voltar a dizer aquilo que eu já comentei aqui, é juntar os cacos, porque sai todo mundo aí arrebentado mesmo. Você vê lá a fisionomia dos caras. A aplicação foi muito grande, cara. Isso aí, isso aí que está me dando confiança. Agora, se estivéssemos dentro de campo um time no marasmo, sendo pressionado pelo adversário, aí eu estava preocupado aqui. Lógico que eu estou preocupado em fazer o time vencer. Tem essa preocupação. Que não vai ser fácil. Mas poderia estar muito mais. Mas pelo que eu vi dentro de campo desses 11, principalmente começou o jogo, e os que estavam fora entendendo, ajudando, apoiando, tem tudo para a gente conseguir. E eu, uma palavra que eles tiveram ali, eles tiveram algumas coisas legais que os jogadores falaram. De repente, nesse momento difícil, o cara aqui vai dar força. De repente, você chegar e classificar entre os quatro, do jeito que vai ser, pô, você vai chegar embalado. E aí, nós precisamos dessa classificação. O mais difícil vai ser agora, a gente conseguir a classificação. Porque no mata-mata, aí ninguém vai segurar, não. Nós vamos passar. Mas precisamos antes desses dois resultados. Vamos trabalhar muito. Vamos acreditar, acreditamos no potencial desses jogadores. Eles vão dar essa resposta. Pode ter certeza disso. Para fechar com você, Vika, o seu setor defensivo viu falha gritante no gol do adversário? Foi o mais mérito do zagueiro deles que subiu no meio da sua zaga? Houve falha de posicionamento? O setor defensivo também te preocupa? Ou no decorrer do jogo, aquilo que apresentou foi bem? Não. No geral, foi bem. No geral, o sistema defensivo não comprometeu, seriedade, quase não perderam bola dividida no alto, os dois zagueiros muito bem posicionados, dos laterais. O Carlos, primeiro voo, pô, sabe, não tem o que falar. Do que foi proposto para eles, eles fizeram corretamente. Lógico que a gente lamenta o descuido da fração de segundo no gol tomado. Mais que aqui. Nós fazemos uma, já vinha fazendo o Botafogo uma marcação mista na bola parada. E eu continuei com essa marcação mista. Eu prefiro assim também, nos times que eu trabalho. E dentro dessa marcação mista, o Botafogo havia tomado um gol de bola parada. Apenas. É pouco. Dentro do futebol, do contexto de hoje. Então, nós continuamos no trabalho da semana, na bola parada. Quem acompanhou o treino viu a bola parada nossa, o trabalho. Nós fizemos essa marcação mista. A mista quer dizer o quê? Alguns disputam a bola, visam a bola e outros marcam individual. Dois jogadores têm que marcar individual. Nós treinamos marcar dois zagueiros, só que eles vieram com três. Dois zagueiros deles tinham que ter uma marcação individual. Não viu, o lance foi rápido. Se teve uma marcação individual, nem em quem fez o gol. Mas só que eles vieram com três naquele momento. Nós treinamos marcar dois individual. E nessa hora que a gente acabou tomando o gol. Não sei se havia uma marcação individual no jogador que fez o gol. Para dificultar esse cabeceio. Mas ele cabeceou com dificuldade também. Na disputa, a bola bateu parece que do lado. mérito deles. Acredito que nesse momento é muito mais mérito de um jogador que tem essa capacidade de cabeceio. Como nós temos também. O cabeceio do Gladstone. Uma pena não ter entrado. Cabeceiam bem. O fundamento bom. E esses zagueiros, os três zagueiros deles têm um fundamento bom do cabeceio. O Edimário, então, faz gols a todo momento de cabeça. 1,95. E esse zagueiro foi feliz e fez um gol. Então, é um mérito dele. Mas, lógico, fica aquele gostinho, né? A gente podia mais, a gente quer mais. A gente vai trabalhar. Não podemos permitir que isso aconteça. Queira ou não, nós tivemos um descuido nesse gol que tomou. Se não estivéssemos treinado nessa bola parada defensiva contra, a gente podia estar aqui falando, ah, não treinamos, mas nós treinamos. E eles são bons no jogo aéreo. O descuidozinho, a fração de segundo, é que a gente pagou caro com esse resultado. que vai ter um no jogo aéreo. Obrigado.